Então, dia tarde e noite, pessoas, mais aula aqui de letiva do 2B do Larte, mais uma continuação da leitura de Shinjuku, nosso livro da vez. Estou bem no fim dele já, quase no clímax, acabando a obra. Está bem divertido, pelo menos para mim, né? Se eu não estou vendo a aula, eu não sei. Mas eu estou curtindo e bora lá. Só pegar aqui o livro atrás e a gente já começa. Já estava da hora ler esse livro, eu particularmente gostei. Estou gostando bastante do livro em geral. Não é perfeito nem nada, tem livro melhor e tal, mas eu achei que é um livro interessante. Sei lá, eu gosto das ilustrações, as ilustrações do Shitaka Mano, como vocês sabem, eu sou um fanboy do caramba. Eu realmente gosto bastante das ilustrações. Mais dois palitos e a gente já começa. E chuva, e chove, e tem raio, e coisas balançam. Pessoas, pessoas. Espero que não caia energia. Pode cair também. Ou internet cair, não sei. Energia é pior, não. No caso de cair, a gente volta aí depois. Então a gente parou aqui na página 139, mostrando as Shinjuku Gears para vocês de novo. A gente vai para o capítulo 15, chamado amanhã. Está instalando a lombada da HQ, porque a cola deve estar sendo... É, a cola está estirando. Ah, eu não gosto desse barulho de cola estirando. De todo modo, Shinjuku Gears. Aqui, é aqui. Não, é o outro lado. Aqui, Shinjuku Gears. Está vendo? Bonitão. A ruiva, a morena e a loira. E a lombada do mangá. Mangá barra, sei lá o que, gráfica nova. Eu instalando, isso me dá um... Fui na espinha. Espero que eu não esteja descolando, mas eu creio que está... Está descolando. Merda. Mas, faz parte. Porque eu passo uma cola depois. Passo uma gambiarra, qualquer coisa, mas a lombada já está marcada. Difícil de fazer essa apresentação de ilustrações para vocês sem marcar a lombada. Eu consigo ler isso aqui sem marcar a lombada, se eu fosse ler sozinho. Mas, eu tenho que apresentar para vocês, senão não tem graça, né? Ver isso aqui sem as ilustrações é meio chato. E, bem, eu estou apresentando para vocês, para a Bicana. Mas, é isso aí. Então, bora lá. Capítulo amanhã. Capítulo amanhã. O nome do capítulo é amanhã. Capítulo 15. Amanhã. O quartel policial de Kami, em Shinjuku, ficava num prédio tradicional japonês, localizado no coração da cidade, com um impressionante sistema de segurança e celas. O escritório de Kami dava para uma vista espetacular. Sentada em seu escritório, ela atendeu o telefone. Lembrando que Kami é uma das mafiosas da tríade que está contra o Xi e junto em aliança com outro cara que escreveu nome agora, que é o Abe, acho. Eles estão falando com Shinichi, Kinichi, alguma coisa assim, junto com os russos, para combater, né? E contra o Xi. E, por acaso, o Xi tem como, entre aspas, funcionários, a Angela e o Daniel, que são irmãos. Entre outros personagens importantes, como a Rokun, e tem a outra personagem que eu não lembro o nome agora, mas que é importante também, que levou umas porradas também, da amiga da Angela, que foi deformada pela galera da máfia. E, na verdade, do outro cara lá, do norte-americano, que vem atrás da Angela e do Daniel. Que é o cara de Chicago. Eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu pego ele aqui. E, por último, um personagem mirabolante ali, uma menina muito interessante, que eu não sei o nome também, que tem um nome diferentão. Acho que é... Não lembro o nome dela, mas é o nome legal. É o nome mais diferentão de todos. Mas aqui, continuando, então. Sentada em seu escritório, ela atendeu o telefone. Morto em seu próprio escritório. Ele vai pagar por isso, Kami rosnou. Eu quero todos os oficiais disponíveis e os homens de Abe aqui em uma hora. Vamos aprontar um pouco. Ninguém faz isso em Shinjuku. Ninguém. Ela bateu o telefone tão forte que o quebrou. Acabou de quebrar o telefone, né? Quem morreu no seu próprio escritório? Eu tô meio boiando aqui. De todo modo. Em outro momento. O detetive Ono saiu do Popeyes com Daniel algemado. O detetive o guiou para a viatura onde o sentou no banco de trás. Você gosta de chiclete? Perguntou o detetive. Talvez, disse Daniel reservadamente. Ono jogou um chiclete, um pacote de evidências. Eu tô olhando errado. Talvez, disse Daniel educadamente, reservadamente. Ono jogou um pacote de evidências no colo de Daniel. Achei isso em um corpo ontem, com suas digitais. Então, você tem uma escolha. Ou você me ajuda a prender sua irmã e Shi, ou eu solto essas evidências. Prender a irmã dele e Shi, ou ele solta as evidências? Tá blefando, disse Daniel. Teste-me, disse Ono. Pode não ser o bastante para uma condenação, mas eu duvido que conseguirá manter sua licença de scout. Eu te poupei da última vez. Agora é a sua vez. Me avise quando eu decidir nos ajudar. Ono ordenou algo para o oficial no banco da frente. Que veio, parou de trás e tirou as algemas dos pulsos de Daniel. Você deu um ergue no Daniel, né? Falou que tem evidências de um assassinato, onde as digitais dele estão lá. Mas ele gostaria que o Daniel ajudasse a prender a irmã, né? A Angela e o próprio Shi, né? E ameaçando que soltaria as evidências e tal. E arrebentar com a vida do Daniel, né? Porque ele é um scout. Se ele for acusado de assassinato, ele perde a profissão dele. Tirando que ele também está meio de aposentado na profissão, porque ele virou o mascote do Shi, né? O Shi está usando ele de bichinho de estimação. De todo modo, aqui ele fala. Me avisa aqui quando você estiver afim de conversar, né? Aí, bola para frente. As garotas de Shinjuku caminhavam pelo saguão do Palace Hotel, ombro a ombro. Suas roupas de leopardo empunham... Expunham. Empunham. Expunham suas costas. Costas abertas, no caso, né? Para que o dragão em suas costas pudesse ser visto completo. Um dragão soltado nas costas delas. Conforme elas se aproximavam da porta da frente, um dos celulares tocou. E ela atendeu, com um tom alegre em sua voz. Sim, terminamos as compras. Ok. Você achou o endereço daquela outra loja, né? Você achou o endereço daquela outra loja, pergunta. Rapong Hills? Entendi. Estamos a caminho. Beijos. Lembrando que as Shinjuku Gears aqui, elas são as únicas coisas mais sobrenaturais, junto com o Shi também, mas elas têm uns poderes diferentes. Isso não foi explicado até agora, né? Aí, em outro parágrafo, outra história. Angela e Shi tomavam goles de seus coquetéis, perto do ringue da luta, observando o treino de um dos novos lutadores de Shi. O detetive vai pôr seu irmão contra nós. Então, quero que ele desapareça. Endo vai cuidar dos detalhes, disse Shi. Mas, Angela protestou. Então, o detetive vai pôr seu irmão contra nós. Então, quero que ele desapareça. Porque é apagar o Daniel, né? Endo vai cuidar dos detalhes, que é o Endo que vai apagar ele. Disse Shi, né? Mas, Angela protestou. Mas nada. Shi interrompeu. Como prometi, sempre dei um jeito de limpar o seu passado. Mas alguém sempre vem nos relembrar do seu passado, né? Aquele gordo que você roubou estava aqui na minha cidade te procurando. Angela o interrompeu. Stick estava aqui? Merda. Por que não me contou? Shi bateu em sua cara. Caramba. Você já me causou problemas o suficiente. Eu resolvi o problema. Ele resolveu o problema? Eles não irão mais nos incomodar. Mas, em troca, você vai resolver este problema. Qual o problema? O problema do Daniel, talvez, né? Caramba, mano. Quando é que ele matou o Stick, velho? Eu não lembro. Peraí. Dá uma olhada. É que as Shinjuku Gears devem ter matado ele. Eles não tinham mostrado a Shinjuku Gears batendo no Stick ou matando Stick. Eu lembro da moça vindo aqui nocauteada, né? Toda sanguentada, a ex-modelo lá. Que é a amiga da Angela. E eu lembro do Daniel sofrer horrores por causa da fuga dele para tentar sobreviver contra os mafiosos. Eu lembro das tretas que ele teve com a Angela. O passado da Angela também foi desbravado. E agora o Daniel está numa sinuca de bico. Se ele protege a própria profissão ou não, né? Se ele mantém o destino dele. E também ele está quase sendo assassinado e queima de arquivo, né? E aí, num outro momento, num outro capítulo, num outro parágrafo, Daniel estava sentado sozinho em sua cama no quarto de hotel, pensando sobre o que o detetive tinha dito. Tá errado aqui. Ah, vou escrever errado aqui. Sobre o que o detetive tinha dito. Poderia ele escapar? Poderia ele confiar no detetive? Poderia ele mudar a cabeça de Angela? E se conseguisse, seria isso bastante para mantê-la a salvo? O detetive tinha mesmo bastante para acusá-lo de homicídio, será? Após-á-lo de homicídio? Ambas, Azaheim e Angela, lembrei Azaheim, aquela mulher misteriosa. Azaheim e Angela mencionaram seu pai. Curioso, Daniel pesquisou seu nome no banco de dados e achou um trabalho. Seu pai publicou. Era algo sobre gravitons e os quatro níveis de universos paralelos. Então tem todo o esquema do pai, do Daniel e da Angela. E lá toda uma pesquisa sobre gravitons e universos paralelos também. É um outro subplot do passado de ambos, né? E também do que conecta todos eles com o poder que o Shi e a Shinjuku Gears têm. Porque esse poder foi adquirido devido ao pai do Daniel também, né? Então ele fala isso. Era algo sobre gravitons e os quatro níveis de universos paralelos. Daniel não compreendia nada daquela conversa, daquela conversa científica. Ele estava ainda tentando abstrair, quando foi interrompido pelo toque do telefone do hotel. E ele atendeu impacientemente, de maneira impaciente. Era a Angela. O que você está fazendo aí? Shi precisa que você vá buscar a doutora Sato, na delegacia, e a traga de volta para o clube. Certo. Mas quando eu voltar, precisamos conversar, disse Daniel desligando o telefone. Ele vai buscar a Sato agora, né? Daniel mal pisou do lado de fora e os vagalumes começaram a circundá-lo novamente. Ele fechou os olhos, desejando que eles desaparecessem. Mas quando os abriu, havia o dobro deles. Mas, lembrando que os vagalumes é um sinal de que ele está em contato com o sobrenatural e com energias místicas e problemas, é claro. Aqui tem a gravura da página da vez. E essa aqui. São rosas, pupilas, pupilas, apolas, não sei. Mas é interessante essa página. Apesar de eu não entender o que diabos ela representa. Porque a história, as gravuras não são claras e distintas em relação ao conteúdo do texto. Mas parecem flores, de todo modo. Aí virando a página. O detetive Ono teve uma vaga ideia de que a cena do crime lhe aguardava. Olha o destaque. Teve uma vaga ideia do que a cena do crime lhe aguardava. Olhando para as faces pálidas e aterrorizadas dos policiais, ele encontrou na porta do Palace Hotel. Ele tinha uma ideia de que o negócio estava feio. Detetive, temos três corpos com ferimentos idênticos aos que foram encontrados no sem-teto de dois dias atrás. A empregada os encontrou quando estava indo arrumar o quarto. Os forenses estão a caminho. O FBI também. O FBI no Japão. Enfim, o FBI também. De acordo com os registros do hotel, uma das vítimas era americana, disse o oficial. Aí o FBI entrou na jogada. Deu uma olhada nas câmeras de segurança, perguntou Ono. Já começamos, mas pode demorar um pouco. Há muito filme para analisar. Muito filme nas câmeras, né? Então tem uma cena de crime com três mortos. Não sei ainda quem são. Mas deve ser provavelmente o Stick, né? Acho que o Stick morreu, não sei. Vamos descobrir. Daniel dirigiu o Bentley pelas ruas de Shinjuku. Um olho na pista e outro prestando atenção no GPS do carro. Ele já tinha visto coisas muito estranhas em sua vida. Mas isso... As palavras de Ashrin lhe voltaram à mente. Mas isso, três pontos. As palavras de Ashrin lhe voltaram à mente. Se realmente existe camadas sobre camadas de universos, Shinjuku deve ser mesmo a conexão delas. Como se Shinjuku fosse o nó das camadas universais, né? Como se tivesse toda uma penca de universos paralelos. É a pesquisa do pai dele, aliás. E em Shinjuku se conectam como se fosse um túnel subterrâneo de mistérios, né? E aí, na outra cena. Quando o ONU chegou à sala de segurança do Palace Hotel, o agente do FBI já estava lá, esperando. Detetive ONU, sou o agente Ronzo. Ronzo? Que nome estranho. Quer me explicar como um americano acabou em pedacinhos aqui nesse hotel? Falou com desdém. Não faço a menor ideia, respondeu ONU, sem incomodar-se com o tom do agente. Mas te garanto, continuou ele, que terá total cooperação da minha unidade em sua investigação. Enquanto isso, ele virou-se para o guarda. Posso ver a câmera do elevador? Começando pelo momento quando supostamente ocorreu o assassinato e depois, rebobinando, pediu. O empregado configurou o horário no computador. O vídeo passou rapidamente, por horas de filmagem. Depois, diminuiu a velocidade para mostrar as garotas Shinjuku no elevador, arrumando suas minissaias. Depois, saindo em sincronia. Falei que as garotas eram assassinos? Ei, pare, disse o detetive. Prostitutas, falou o agente. ONU o ignorou. Dê um zoom em seus relógios, por favor. Rapaz melhorou o vídeo e focou o relógio das meninas. Todas as três usavam Digi e Diz, com o logo do Popeyes. Digi e Diz, né? Os relógios específicos que o Xi dava para a galera e tal. Logo do Popeyes. ONU balançou a cabeça. Satisfeito. Enquanto os agentes do FBI forçavam os olhos para enxergar a tela. Vê aqueles relógios digitais da Tríade? Relógios digitais da Tríade? Elas são Call Gears da Yakuza. Foi um ataque da máfia. Call Gears é... Eu não sei que Call Gears até agora. Eu não entendo essa gira americana. Call Gears. Que Call Gears? Eu não sei. Eu vou pesquisar no Google. Eu não sei que Call Gears, cara. Eu nunca soube o que Call Gears, cara. É... Call Gears. Nossa. Eu sempre ouvi essa palavra. Nunca lendo. Nunca soube saber o que de Abuséres. Call Gears. 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 Tradução. Mini. Mini. Prostituta que atende ao chamado dos clientes por telefone. Ah, tá. Tipo uma prostituta de aluguel. Elas são prostitutas da máfia, né? Da Yakuza. Foi um ataque da máfia. Tipo uma prostituta mesmo, né? Não tem como falar que não é. É um garoto de programa, de acordo com o que eles falam. Eu sempre ouvi essa gíria. Nunca sabia disso que era isso. Call Gears. Vacas, né? Call é vaca, acho, né? Só que Call aqui tá com dois L's e não com o W. Call de vaca é com W. Enfim, não entendo muito bem essas dinâmicas. Mas ele tá dizendo que foi um ataque da máfia. Aqui tem o Detetive Ono na gravura, que tá muito bonita. Essa aqui tá bem fácil de entender, né? Porque não tem metalinguagem nem nada. Então vocês veem o Detetive aqui na página. Pra cá. Detetive Ono aqui. Kiki. Esse lado aqui. Kiki, né, mano? Esse desenho tá foda. Muito louco, muito louco. Aí dá pra ver direitinho o Detetive, né? Virando a página aqui. Eu já esqueci de passar ele aqui já, mas... Tarde que eu lembrei. Indo pra próxima página. Aí mudando a narrativa de novo. Daniel chegou adiantado no endereço. Localizado do lado de fora da delegacia. No território de Kami. Apoiou-se contra o carro. Com o optique em mãos. Tentando entender algo do artigo que seu pai... Tentando entender algo do artigo de seu pai enquanto esperava. Assim que começou a ler, notou a doutora Sato sair da delegacia. Ela notou também. Ela o notou também. Acenando enquanto se aproximava. Daniel, olá. Que bom vê-lo de novo, disse ela. Ela disse. Pronta para ir? Perguntou o Daniel. Ele fechou o optique e colocou-o no bolso. Então, um toque do celular abafado chamou sua atenção. Um toque do celular abafado chamou sua atenção. Seu celular no banco do passageiro. Dentro do carro. Piscou. Seu celular no banco do passageiro. Dentro do carro. Piscou. Um tom. Depois outro. E então um terceiro. Com um intenso uivo de destruição. O porta-malas do carro explodiu. Amassando e destruindo a calçada. A delegacia rachou-se. Vergando-se. E então desabou. Indo parar no chicado. Nossa, velho. Do nada, assim. Seu celular não sei o que lá. Passageiro não sei o que lá. Um tom. Depois outro. E então um terceiro. Com um intenso uivo de destruição. O porta-malas do carro explodiu. O porta-malas é a parte de trás, né? Amassando e destruindo a calçada. A delegacia rachou-se. Vergando-se. E então desabou. Indo parar no chicado. Eu não entendi o que aconteceu. Mas meio que ele tá numa explosão aqui. Bizarra. Eu vou mostrar pra vocês as gravuras. Já que acabou aqui. Uma gravura. Pouco texto nessa página, na verdade. É duas gravuras em duas páginas. Eu não entendi as gravuras também. Mas vamos lá. Então temos aqui o Daniel dentro do carro. Provavelmente nessa página aqui. E nessa aqui eu não entendi o que que tá acontecendo não, cara. Parece que tá sendo fuzilado. Alguém tá sendo atirado, atingido. Por projéteis, né? Vamos descobrir na página seguinte. Porque eu não entendi o que essa página quer dizer. Simples assim. Acontece. Acontece. Mas aparentemente alguém sofreu danos, né? E tem cara de ser o Daniel, né? E na próxima página... Uh, gravura da hora. Alguns blocos dali, no Popais, Angela pôde sentir o tremor da explosão percorrendo a sala e balançando as lâmpadas na parede. Uma pequena lágrima rolou em seus olhos, enquanto desligava seu telefone. Então era uma armadilha mesmo pro Daniels. E também pra doutora Sato, né? Porque ela tava dentro do carro junto com ele. Ele foi buscar ela. E eles queimaram o arquivo. Quem é queima de arquivo? Daniel e a própria doutora Sato foi queima de arquivo. E ela chorando pelo irmão, né? Porque a gente tem que matar o irmão, né? E ele foi parar no chicado. A delegacia explodiu também. Tudo explodiu. Os caras fizeram uma explosão gigantesca. E do túnel, né? Debaixo dos túneis subterrâneos, né? Porque foi parar no chicado, né? Então quer dizer que desabou tudo. Alguns blocos ali e tal. No Popais, Angela pôde sentir o tremor da explosão percorrendo a sala. E balançando as lâmpadas na parede. Uma pequena lágrima rolou em seus olhos. Em seus olhos. Enquanto desligava seu telefone. Aterrorizada Kendra, que é a que tinha levado umas porradas, do Stick, correu para fora de seu apartamento. Perseguida por quatro orbes vermelhas ameaçadores. Quatro orbes vermelhas ameaçadores. Emitindo... Emitido... Espera aí. Perseguida por quatro orbes vermelhos ameaçadores. Está errado isso aqui, né? Emitido por horrorosas criaturas das sombras do submundo. Essa parte está mal escrita demais. Perseguida por quatro orbes vermelhas ameaçadores. E emitido por horrorosas criaturas da sombra do submundo. As orbes a encurralaram. Impedindo-a de escapar pela direita e pela esquerda. Forçando-a em direção a um restaurante fast food. Ela entrou apressada, esbarrando em confusos clientes e perdendo um sapato enquanto tropeçava pelo salão. Arfando desesperadamente. Trancou-se no banheiro. As orbes passaram através do restaurante sem serem vistos por ninguém. A não ser por sua vítima. A não ser sua vítima. Passando sem esforço pela porta fechada. As orbes são multidimensionais. As dobradiças da porta gemeram violentamente. As dobradiças da porta gemeram violentamente. Esguichos de sangue e gritos de Kendra voaram por todo o restaurante. Depois pararam e uma poça de sangue formou-se por debaixo da porta. Kendra virou carne moída. A faça assinada por essas orbes misteriosas que eu não sei o certo o que são também. Ok, mas o arquivo também, obviamente. E agora mostrando a gravura da Shinjuku Gear. Eu suponho que é a ruiva dentre elas. Que é uma Kogger, como a gente ouviu falar. A garota prostituta da Yakuza. No caso da Yakuza do China. E essa gravura tá linda. Olha isso. Olha que louco, mano. Tá um ângulo diferenciado, né? A roupa, a calcinha. Essas partes mais eróticas eu ignora, mas... Olha que da hora essa gravura, velho. Tá da hora esse cabelo, mano. Muito chique. Cara, o Ishtakamara é foda. Indo pra cá também. Indo pra próxima página. Lembrando que aqui é só sanguinolência e queima de arquivo. E a próxima página é o capítulo 16. Também chamado de capítulo guerra. Capítulo guerra. O nome do capítulo é guerra. Capítulo guerra foi foda. Vamos ver quanto de páginas ele tem. Mas acho que dá pra ler ele sim. Ah, ele é curtinho. Bem curtinho, na verdade. Tem só três páginas, no máximo. Tem isso. Nossa, muito curto. Muito curto mesmo. Vamos ao 17 pra dar uma olhada. O 17 tamanho do 17. 17, 17, 17, 17. Vamos conferir, já que eu vou ler com certeza o 16. Vou ler o 16 e o 17, pelo menos, tá? O 17 também é curto. Espero que eu dê pra ler em 25 minutos, mas acho que dá sim. Então, capítulo 16, guerra. Uma coluna de fumaça preta e cinza subiu das ruínas do que antes era delegacia. Delegacia de polícia. Daniel e a doutora se afastaram para a calçada oposta. Estão vivos, né? Daniel e a doutora se afastaram para a calçada oposta. Tremiam, mas não pareciam feridos. As sirenes dos veículos de emergência aproximavam-se, de onde reinava um estranho e repentino silêncio. Então, ali, os destroços, o entulho, né? Eles do outro lado da calçada, as sirenes e tal, o ambiente, assim, silencioso, entre aspas. E as sirenes, né? O barulho das sirenes. Que se aproximavam, né? Eu era o alvo dessa explosão. Daniel disse, sério. Preciso ir. Sacou que ele era o alvo, né? Ela estava na delegacia. A ideia era ele ir até a delegacia para resgatar. Ela ia explodir a delegacia inteira, né? Foi uma queima de arquivo muito espalhafatosa, né? Tipo, vamos destruir a delegacia inteira em vez de, sei lá, destruir um pedacinho só. E ele devia estar lá dentro para morrer geral, né? Mas deu errado. Para onde, perguntou a doutora, né? Preciso ir, fala ele. Para onde, perguntou a doutora. Não sei, confessou. Venha comigo, sugeriu a doutora Sato. Por aqui. Eles correram para a entrada do metrô mais próximo. Tão ocupados em sua corrida que não notaram um orbe vermelho solitário que o seguia. Aquele mesmo orbe que matou a Kendra está atrás deles também. Mas é um orbe que eu não sei quem é, né? A doutora Sato e Daniel subiram num trem e ia para leste. O pulso eletromagnético da explosão havia destruído o relógio de pulso de Daniel. Teve um pulso eletromagnético na explosão? O relógio de pulso já era. Ele quebrou a pulseira e pisou com força sobre o relógio. Era um tipo de relógio bomba, né? Que ele era um tipo de radar ao mesmo tempo que um controlador, né? Ele sabia onde estava a posição dele. Era uma coisa bem bizarra que o Chit tinha dado para ele para manter ele sobre controle. Mas então o relógio já era. Ele quebrou a pulseira e pisou com força sobre o relógio. Até reduzi-lo a uma coleção de fragmentos de plástico e metal. A doutora Sato olhou para ele, curiosa. Quem é você? Perguntou. Pode me contar a verdade? Ela falou. Sou Daniel Legends, ele disse. Minha irmã... Minha irmã trabalha para o Sr. Chit. Aquela bomba no carro tinha como objetivo me matar. Então a bomba do carro, que explodiu o carro e era para ele estar dentro do carro, e explodiu a delegacia junto por algum motivo, que eu não entendi, foi mal narrado, né? Na narrativa está porca aqui, literalmente porca, mas enfim. Aquela bomba no carro tinha como objetivo me matar. E eu completou tremendo... Completou tremendo. O choque finalmente a tinha atingido, né? Porque a Sato também ia morrendo. Você estava aqui para me pegar. Por que she iria querer me ferir? Já o trato faz anos. Trata, né? Porque ela é doutora, ela é médica dele. Ele é um senhor tão gentil. Senhor gentil, cacete! Fala Daniel. Ele é um chefe do crime Yakuza. Com um exército de soldados que começou uma guerra com outras duas famílias Yakuza. Qual doença você tratava? Perguntou o Daniel. Ele falou isso, né? Ele é um chefe do exército Yakuza. Em guerra com outras famílias Yakuza. E qual doença que você tratava do filho da mãe, né? Lembrando que aquela explosão, eu achei... Cara, não entendi bolhufas daquela explosão. Como assim a explosão é? É uma explosão de... Não, eu entendi que ela explodiu o carro dele, né? Que foi um porta-malas e tal, né? Mas... Onde ele estava, cara? Onde ele estava, cara? Eu pensei que ele estava esperando o carro, mas aparentemente ele estava fora do carro. Nossa, foi assim, tipo, não entendi direito. A cena foi muito mal narrada mesmo. Não dá para entender o que eles disseram aqui nessa página. Porque a cena anterior da explosão foi muito, sei lá, rasa. Uma cena bem ruim mesmo. Mas aqui tem a nova gravura para vocês. Também não faz muito sentido. Parece um... Uma pintura de uma pessoa, mas eu não sei o certo. Eu particularmente não entendi muito. Que diabos é isso? É uma gravura bem diferente. Bem, é metafísico, talvez. Pode ser porra nenhuma também. Pode ser só cores no papel. Às vezes acontece. Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Mas indo aqui para a segunda página do Capítulo Guerra, né? Não posso te contar. É contra a ética médica, fala a doutora. Acho que a ética foi violada quando ele tentou te explodir. Mesmo que seja um acidente, querida. Disse Daniel. Desculpe. Não posso mesmo te contar. Disse ela com um sorriso. Daniel suspirou. Sua visão falhava com um estresse e exaustão. Não conseguia lembrar-se a última vez que dormiu. A doutora Sato o agarrou quando ele começou a cambalear. Ele deu meio que umas pipocadas ali, né? Parece que ele não dormiu. Enquanto a polícia e a equipe de emergência procuravam por sobreviventes no prédio destruído, um dos oficiais de Kami achou um detonador com letras cirílicas. Cirílica é o alfabeto cirílico, né? Caído perto da placa do Bentley de Xi. Um médico trouxe o corpo sem vida de Kami da ruína, coberto com um lençol. A guerra havia acabado por enquanto. Então, ele tentou matar geral. Acho que Kami também estava ali na... Peraí, 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 peraí. Um dos oficiais de Kami achou um detonador com letras cirílicas caído perto da placa do Bentley de Xi. Bentley é o carro que o Daniel estava dirigindo. Então, eu suponho que eles estão na delegacia. Então, a Kami, né, que morreu, morreu na delegacia. Ele tentou matar todo mundo de uma vez só. Por isso que ele explodiu o prédio como um todo. Porque estava a Kami, a Sato e o Daniel no mesmo lugar. Ok, vai dar uma amarrada mais ou menos. Mas o estranho dessa cena é... Eles têm achado o corpo da Kami, uma coisa estranha. E a guerra havia acabado, né, por enquanto, né, que a Kami morreu, né. Um dos chefes da Yakuza caiu. Mas eu não entendi o porquê que a Kami estava na delegacia. No modo, eu vou mostrar as gravuras pra vocês, né. Os desenhos do Daniel e de uma... Escombros e corpos. Eu acho que é os prédios, as coisas aqui. Como é que seja, tipo um desenho de corpos, não tenho certeza. Primeiro a gente começa com o Daniel. Daniel, 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 na página grande. Com o seu olhar rancoroso de coruja. E mais perto, mais pra direita, nessa página. Nesse momento tem aqui uma galera que eu acho que são corpos. Eu não tenho certeza, mas aparentemente são corpos, tá. Eu não tenho certeza mesmo. E, bem, indo pro capítulo 17, então, porque acabou o 16, que era a guerra. Pelo menos por enquanto, né. Capítulo 17. O suficiente nunca é o suficiente. O suficiente nunca é o suficiente. É o capítulo. O senhor Xi caminhava de um lado para o outro no laboratório escondido atrás do Popeyes. Na mesa atrás dele, Ninshiki estava absorvido em seu trabalho, traduzindo um antigo livro. Terminando? Xi perguntou. Ninshiki confirmou com a cabeça. Seus olhos nunca deixaram o livro. Bom, disse Xi. Muito bom. Um grupo de homens... No outro capítulo, no outro parágrafo. Um grupo de homens de Kami, armados com automáticas e buscando vingança, cercou um clube russo de Ropong. Eles flanquearam o edifício usando uma formação militar, silenciosamente comunicando-se por gestos. Os homens invadiram o clube mais rápido do que a capacidade da segurança de reagir e abrir fogo, massacrando todos. Você vê que a narrativa é muito rápida, muito direta, é muito... até apressada, eu diria. Quase afobada, eu diria. Na verdade, afobada mesmo. Então tem aqui o Xi andando de um lado para o outro. Ninshiki traiu os aliados Kami e a outra, aparentemente. Foi um double, um agente duplo, né. Aqui temos os homens do Kami buscando vingança, adentrando o clube de Ropong, metralhando todo mundo, sem nem dar chance por seguranças. São muito eficientes, no caso. E aí mostra num outro parágrafo aqui, outra narrativa. A doutora Sato ajudou o Daniel a sentar-se no meio fio, com a cabeça nas mãos. Ela checou seu pulso e respiração. Daniel a afastou. Precisamos dar o fora daqui. Estou pondo você em perigo, falou ele. Você precisa descansar, disse a doutora. Está exausto. Podemos ir ao meu apartamento. Este é o primeiro lugar que eles irão nos procurar, se não acharem nossos corpos, disse ele. Me dê seu celular. Pede para ela, né. A doutora entregou o telefone, seu telefone celular. Daniel digitou uma mensagem nele e devolveu para ela. Você precisa fugir da cidade, por enquanto, disse ele ignorando. Você precisa fugir da cidade, por enquanto, disse ele ignorando a expressão de surpresa e confusão dela. Ele deve ter digitado alguma coisa para ela, não sei, para ela ler. Porque, logicamente, eles podem estar sendo observados, né. Mas, antes de ir para a próxima página, eu vou mostrar o Xi aqui. Impaciente. O Xi tem uma... Uma... Sei lá como dizer isso. Uma aparência muito demoníaca, cara. Muito medonho, cara. Esse aqui é o Xi. Sei o quanto ele é medonho, cara. Cara, é muito medonho, mano. É muito louco, cara. O Xi é foda, cara. Dá medo desse cara. Mas, vamos lá para a próxima página, então. A expressão de surpresa e confusão dela, né. Disse ele ignorando a expressão de surpresa e confusão dela. Tire algumas semanas de férias. Se tiver problema, ligue para este número. Ele se esforçou para levantar, tentando clarear sua mente. E caminhou em direção ao metrô. Obrigado, complementou. A doutora o observou. Enquanto ele cambaleava pela calçada. Depois, correu atrás dele. Alcançando, agarrando sua manga. E disse apressada. Agarrando sua manga. E disse apressada. A narrativa está ruim mesmo. Bem ruim essa narrativa. Está bem estranha. Então, ela estava ali se despedindo da doutora. A doutora era vítima também da situação. Quase foi queima de arquivo junto com a galera. E ela pegou a manga dele e tal. E disse apressada. Ele tem um tumor inoperável no lado esquerdo do seu cérebro. Foi diagnosticado mais de 10 anos atrás. Terapia e alguns medicamentos pesados o mantêm vivo. Eu sou a única pessoa, além de sua família, que sabe. Agora, você também. E a família dele eu não sei. Mas ela falou que a família dele sabe. Então, agora sabemos o ponto fraco do Xi. Ele tem um tumor. Provavelmente fatal, né? Há 10 anos já. No lado esquerdo do cérebro. Daniel abraçou. Daniel balançou a cabeça. Obrigado. Me prometa que ligará depois que tudo estiver bem. Disse ela. Ele falou. Prometo. No impulso, ele inclinou-se e a beijou. Ela respondeu, apaixonada. Pressionando seu corpo contra o dele. Isso aqui é cenas clichês de roteiro furado, tá? Roteiro furado por quê? Porque não precisava. Eles se conhecem. Eles estiveram juntos em três cenas. Três cenas. Ele conheceu ela. Foi apaixonado à primeira vista, talvez. Sei lá. Coisa estranha. Forçado. 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 Aí, do nada. Ah, não. Vou ter uma paixão holly-diana aqui de sei lá o quê. Aí, o grande herói da história precisa de uma mocinha pra dar uns pega. E a doutora serve. Sério. Roteiro barato. Enfim, achei essa cena uma bosta. E tá em negrito ainda. No impulso, ele inclinou-se e a beijou. Ela respondeu apaixonada. Apaixonada. Olha que merda. Pressionando seu corpo contra o dele. Ah, que bosta. Mas, enfim. E então, de repente, ele estava sozinho num trem. Os avisos da estação o informaram de que estava indo para Shinjuku. Como eu fiz isso? Disse para si mesmo, né? Ele foi teleportado. Um pequeno orbe entrou no vagão logo atrás dele e transformou-se em Hirokun. A Hirokun que teleportou ele. Um pequeno orbe entrou no vagão logo atrás dele e transformou-se em Hirokun. Ela o seguia cuidadosamente à distância. Daniel saiu do trem enquanto este parou na estação de Shinjuku. O detetive Ono o encontrou do lado de fora, junto com dois policiais. Então, pronto? Diciono para Daniel. Daniel estava sério. Vim para fazer um contrato. Você me ajuda a tirar minha irmã de lá e eu te darei Shi. Falou Daniel. Me parece uma oferta de um homem desesperado. Disse o detetive. Mas aceito. Ele pegou algo em seu bolso. Já que está trabalhando para nós, posso lhe devolver isto. Ono deu a Daniel sua pistola Metal Storm. Sem conseguir disfarçar o sorriso, Daniel pegou-a e carregou-a. Lembrando que ele tinha sido, de fato, quando você pega os itens dos outros, o ditado, não lembro. Mas ele tinha perdido as pistolas, outras coisas para o policial mesmo. Desde o começo da história, faz mó cara já. E outra coisa importante era o Hirokun, mostrando que ela, de fato, vira uma entidade. Como se ela andasse em dimensões, né? Andar em dimensões é a orbe em vermelho representada, né? Aí quando ela sai da dimensão, e aqui tem a gravura dele beijando a doutora Sato, aí quando ela sai da dimensão, ela materializa de novo. E não só a Hirokun, as outras Shinjuku Gears também fazem isso. São as que mataram a Kendra e mataram as três pessoas no hotel lá, que deve ser o Stick e a galera lá. Talvez o Victor tenha morrido também, não sei. E eu, particularmente, não lembro do Victor ter morrido, mas eu sei que o Nishiki traiu eles, né? Eu não lembro quando e como o Nishiki traiu eles também. É, puta, eu não lembro, cara. Como é que diabos mataram aquelas três pessoas mortas no hotel lá? Eu não estou entendendo. Depois eu vou dar uma voltada na história, porque eu realmente não lembro de ter lido isso. Mas indo para a próxima página. Então, aqui, no página 157, quase terminando o capítulo que vai dar fim para a leitura do dia, né? Depois eu termino essa leitura mais tarde, porque... Capítulo 18, 19, 20, eu vou deixar para a aula que vem. Talvez eu até desce para ler o capítulo do... Capítulo 18. Vou dar uma olhada no capítulo 18 para ver. Tem nove minutos. Ah, 18... É, dá para ler o 18, talvez, né? O 18 é curto, bem curto. Tem muita gravura no 18. É só gravura, praticamente. O 18 dá para ler também. Vou tentar ler aqui o... Terminar o 17 e ler o 18, se der. Tá? Em cinco ou nove minutos. Aí, continuando aqui. Todas as luzes da plataforma desligaram-se ao mesmo tempo. E a orb vermelho... E o orb vermelho lançou-se contra Daniel. Agindo por puro instinto e reflexo, Daniel agarrou o orb com uma mão e disparou sua pistola com a outra. A bala perfurou a cabeça de Iroquim. Como um flash branco... E suas vestes e acessórios caíram no chão. Perfurou a cabeça de Iroquim como um flash branco. Suas vestes e acessórios caíram no chão. As luzes se acenderam novamente. O detetive Ono olhou em volta, perplexo. O que foi isso? Perguntou. Meu destino, disse Daniel. Então, Oroquim, infelizmente, bateu as botas, né? Ficou assassinada... De reflexo. Carregando uma grande maleta, a doutora Sato apressou-se para o táxi. O celular preso entre a bochecha e o ombro. Claro, o quinal está ótimo. Desde que seja hoje. Classe econômica, disse ela. Com uma impaciência incomum em sua voz, geralmente calma. Jogou sua mala no táxi e entrou no carro. Uma sombra apareceu sobre o teto do táxi e, então, penetrou para dentro do carro. Uma sombra apareceu sobre o teto e penetrou para dentro do carro. A doutora Sato fechou os olhos com o clarão de luz. De repente, as três garotas Shinjuku estavam sentadas próximo a ela. Que rindo e levantando as mãos em cumprimento... Estavam sentadas próximo a ela. Que rindo e levantando as mãos em cumprimento... Zombando. Às vezes, a tradução do New Pop é tão ruim. Mas é tão ruim que não dá nem para entender que diabo está escrito. Cara, está muito ruim essa tradução. Então, aqui tem as três garotas Shinjuku. Estavam sentadas próximo a ela. Rindo e levantando as mãos em cumprimento. Zombando, né? As garotas rindo e... Dão um oizinho, né? Para a doutora no banco dos passageiros junto com ela ali. Logicamente, a doutora Sato está sendo encurralada por essas garotas Shinjuku. Uma delas, no caso, acabou de ser morta, né? Já que Daniel estava com a arma dele já. Acabou de dar um headshot na Hocum. A Hocum, por sua vez... É essa moça aqui. Acho que é o cadáver dela, na verdade, né? Porque ela já levou um tiraço na cabeça. Perdeu a roupa e os acessórios quando ela levou um tiro. Não sei como é que funciona esse esquema de roupas e acessórios também. Se ficou nua, não entendi. Mas fala que perdeu as roupas e o acessório. Deve estar ficado sem querer nua, né? De todo modo, ela morreu. Perfurou a cabeça. Não disse que matou, né? Mas, enfim. E na próxima página, Seleção Natural, capítulo 18. Esse capítulo aqui, ele tem... Cara, não sei se vale a pena ler, mas eu vou ler, vai. Vou tentar ler rápido, tá? Capítulo 18, Seleção Natural. Famílias criminosas russas são sempre pavio curto e impulsivas quando estão negociando com famílias japonesas. E esta noite não era exceção. Em um quarto esfumaçado nos fundos de um armazém em Yokohama, uma grande garrafa de vodka suíça estilhaçava-se contra uma mesa de metal, espalhando cacos de vidro pelo ar. Victor gritava. Como isso aconteceu? Quero respostas. Elas não são pessoas, são animais. Eles não são pessoas, são animais. Eles acham que não podemos com eles? Vamos mostrar do que somos capazes. Um de seus acompanhantes tentou acalmar o raivoso chefe. Não podemos fazer nada contra a Yakuza sem o apoio dos chineses. Victor apertou os olhos. As regras mudaram quando o Xi nos roubou e matou o Stick. Então o Stick já era mesmo. Eu o quero aqui em uma hora. Vamos resolver isso de maneira... Vamos resolver isso da maneira antiga. Quero aqui em uma hora. Vamos resolver isso da maneira antiga. Então o Stick já era, tá? O Stick bateu as botas. E os seguranças do Russo... Eu acho que eu lembro quando o Stick morreu assim. Eu tenho uma vaga lembrança dele estar sendo encurralado por alguém. E no caso é aquelas pessoas que tinham sido mortas no hotel e lá e viraram carne moída, né? E aí ele falou que matou o segurança dele também, né? Tá puto pra caramba e tal. Eu quero ele aqui em uma hora. Vamos resolver isso da maneira antiga. Aí os caras falaram... Não, precisam do apoio dos chineses. Apoio dos chineses. Calma lá, calma lá. E mudando do ângulo, né? Na ponte da Baía de Tóquio, em outro lugar... Uma garota Shinjuku segurava uma faca contra a garganta da doutora Sato. Enquanto a levava para o Popais. A Sato foi sequestrada, não foi assassinada ainda. Por aqui, doutora, disse a garota Shinjuku. Ela abriu a porta do escritório com uma chave em formato de caveira. Com um som incomum de tempestades e três flashes, mais três garotas apareceram no bar. Os olhos fixos na porta. Ficar de mim, disse a doutora lutando para manter a voz calma. Meu sensei, gostaria que você o esperasse em seu escritório. Diante dos olhos apavorados da doutora Sato, uma das garotas brilhou e se transformou na misteriosa mulher que a ameaçou no hospital. Com um sorriso maligno, a garota empurrou a doutora para o escritório e trancou a porta. Então, acabaram de sequestrar a doutora Sato e ela está ali como refém da situação. É válido ter uma gravura antes de ir para a última página do dia. Essa gravura aqui é o Xi de novo. Eu suponho que seja o Xi, né? Toda vez que tem olhos malignos assim, é o Xi. Está vendo aqui? Está com os olhos na frente, mas... Bem legal, né? A gravura é boa, mas eu suponho que seja o Xi de novo, né? E aí, na última página do dia, aqui tem mais gravuras, mas depois eu mostro elas. A alguns quilômetros dali, no distrito de Ginza, Ângela parou suas compras para arrumar o cabelo. No distrito de Ginza, Ângela parou suas compras para arrumar o cabelo. Lembrando que ela chorou uma lágrima só pelo irmão, né? Usando reflexo num vidro de um dos mostruários de uma loja. E notou uma agitação na rua atrás dela. Um carro de polícia parou e dois oficiais saíram. Outros dois policiais, em motos, subiram na calçada. Ela estava cercada. Um sargento da polícia de Shinjuku saiu do carro e aproximou-se dela bem devagar. Ou aproximou-se dela devagar. Ângela Legend disse, Por favor, venha conosco. Você sabe quem sou eu? Perguntou, irritada, com as mãos na cintura. Sim, senhorita Legend, disse o sargento exausto. Por favor, coopere. Todos os policiais sacaram suas armas e miraram nela. Ângela tirou os óculos escuros, reclamando zangada, enquanto um dos oficiais algemava seus pulsos em suas costas. Então, a galera ali que fez o trato com o Daniel, dois minutinhos de tempo só, mas enquanto os policiais fizeram o trato com o Legend, desprenderam a irmã dele, e acaba aqui o capítulo... Fala o nome do capítulo, peraí. Tem tempo para falar o nome do capítulo, tem sim, tem sim. Capítulo... O suficiente é o suficiente. O suficiente nunca é o suficiente, né, o nome do capítulo. Agora mostrando os policiais aqui. Aqui. Policiais. E aqui uma flor de papoula gigantona. Vocês sabem que a flor de papoula é a marca registrada do Xi, né? E da gangue dele, né? Da... Da máfia dele, da Yakuza. E aqui tem mais duas gravuras mostrando o Daniel Legends, e... Eu não tenho a mínima ideia do que diabos é isso. Parece um demônio, um yokai, não sei. Mas vou mostrar para vocês também. Mais um minutinho ainda. Essa é a gravura em dupla página. Do Daniel. Com essa figura. Essa figura aqui, que eu não sei o que é. Não tenho a mínima ideia mesmo. Que porra é essa? Eu não identifiquei nenhum tipo de característica. Parece um yokai, uma coisa assim. Uma estrutura maligna. É, coisas complexas, né? Porque isso é um tanto mitológico, fantástico, essa revista. Sobra e é meio complicado de entender. Capítulo 19. Togenza. Então a gente leu o capítulo Togenza na aula que vem, mas antes de finalizar o capítulo Togenza, né? De finalizar, de dar tchau para vocês. Mostrar a gravura. Tem 20 segundos ainda, dá para mostrar. Essa gravura daqui. Que é o próprio Daniels. Ou acho que é ele. Ou... Pode ser a ONU, não sei. Não tenho certeza, mas... Mas é representada como o detetive Noir. Ou algo do gênero. E acabou. Até mais, pessoas. Até semana que vem. A gente se fala. Falou, Zé. E pessoal do OBS, grato pela presença. A gente está quase terminando o livro. Falta alguns capítulos só. Não acho que vai dar para terminar na aula que vem. A aula que vem. Semana que vem. Eu acho que não. Mas... Estou no 19, né? São 20 no total? É, são 20 no total. Acho que dá para terminar a aula que vem já. Tem bastante gravura aqui. Tem página dupla. Então... Sim. Acho que dá para terminar a aula que vem. A aula que vem tem o desfecho, então, da obra Shinju. Que eu não falei para a turma da sala. Porque acabou o tempo, né? Mas certeza que a aula que vem eu termino isso aqui. Nem que eu tenha que dar um pipoco aqui e expandir. Durante o desdobramento. Mas é suave. Acabou o livro. Olha que legal. Acabamos o livro. Chique. Vou acabar mais ou menos junto do primeiro bimestre. Do terceiro bimestre. Deu um bimestre inteiro o livro. Que legal. Da hora, mano. Da hora. Então é isso, pessoas. Eu vou cortar aqui. Dá tchau para vocês. Obrigado pela presença. E até semana que vem com o final do livro Shinjuku, tá? Falou, pessoas. Até mais.